É o pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É uma cobra, é um pau, é João É José, é um espinho, na mão, é um corte São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre tensão São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração